Oh, vizinha se é chata Demora ou vai poder rolar com os parça Jumurrasco até mais tarde não dá nada A lei que hoje é baile em casa Oh, vizinha se é chata Reclama, reclama, mas não disfarça Queria tá aqui só de quebrada Se convite vai ter que pagar na entrada Oh, vizinha se é chata Querendo reparar esse rolê Hoje vai até amanhecer Então não atrapalha Oh, vizinha se é chata Ela é gato, convidei essa mina pro meu rapê Eu falei cê quer subir, hoje ela só quer descer Dizem pra mim que a patinha e pra nadinha quer beber Se quer do black ou da jack eu vou deixar sem escolher Eu tô botando as notas, eu bolo com todo o lazer Quando o jeans sufoca, mas convoca, é muito prazer Chamei a filha da moça pra colar e conhecer Menor não vai entrar na festa, eu te mostro meu RG Devo nada pra ninguém Não sei pra minha mãe que me ajudou e incentivou eu ser alguém Meu pai me inspirou e os meus irmãos também Tony me ajudou e a TT me criou bem É pra eles que eu devo Satisfação, o resto é resto E o sucesso que vindo com cada irmão Colocando nesse baile emoção Eu odeio, estrago a festa, mas acabou de acabar Meu vizinha se achata Um dia eu boro, vai poder rolei com os parça Churrasco até mais tarde, não dá nada Já falei que hoje é baile em casa Oh, vizinha se achata Reclama, reclama, mas não disfarça Queria tá aqui só de quebrada 20 vai ter que pagar na entrada Oh, ring, ring Quem tá ligando e reclamando quem que é E o que tá pegando A situação é o seguinte A véia tá reclamando Chama ela pra essa festa Quem sabe ela tá esperando Não tem nada pra fazer Para de encher meu saco Vai assistir sua TV Eu não reclamei da obra que cê faz, então nem vem Se for reclamar do som, eu vou mandar cê se puder Melhor não pagar pra ver Tudo normal, tudo legal Acabou de rolar o que eu chamo de encheção Bora virar um shot então Pra matar essa frustração O parceiro deu o hat, tem balanta no copão Bora fazer um brinde, a conquista de milhão Bora fazer um brinde, a nossa união Bora fazer um brinde, acender o caminhão Bora fazer um brinde pra esse trouxa de plantão Acende a luz, pisca, pisca, disca, disca, abre o insta Ver o que tá rolando, se assusta, corta a brisa Quer entrar sem ser visita, eu nunca vi razão na fita Pra mim só enche linguiça, fala muito, irrita Fala pouco, jogo, vira, não escuta, cê é a pira Faz o seu e segue ali, só faz a sua própria brisa Quem te diz que precisa de tudo que cê queria Eu tô festa, a casa é minha, tu não quiser ainda, chame sua filha Oh, vizinhança chata, onde eu moro vai poder rolei com os parça Churrasco até mais tarde não dá nada Falei que hoje é baile em casa Oh, vizinhança chata Reclama, reclama, mas não disfarça Queria tá aqui só de quebrada O beat vai ter que pagar na entrada Oh, vizinhança chata Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau